Hoje, Caillou vai ao dentista pela primeira vez. Vamos, Caillou! Não podemos nos atrasar! Caillou não responde. Onde será que ele está? A mamãe encontra Caillou no banheiro. Caillou, você já escovou os dentes hoje de manhã. Eles estão bonitos, mamãe? Sim, Caillou, eles estão lindos. Agora vamos, temos que sair. No dentista, Caillou e a mamãe sentam na sala de espera. Caillou abraça Teddy bem forte. Até que ele ouve um barulho esquisito. Teddy, você vem comigo para ver o dentista, ok? Uma moça com um sorriso gentil anda em direção a Caillou. Olá, Caillou! Meu nome é Linda. Venha comigo e eu vou mostrar a você e ao seu ursinho como se deve escovar os dentes. Caillou e a mamãe seguem Linda a uma pequena sala. Há uma cadeira enorme bem no meio, com uma lâmpada engraçada pendurada em cima. Sente-se aqui, Caillou. Teddy pode sentar aqui também? Claro! Caillou e Teddy sentam na cadeira do dentista. Linda mostra a Caillou como a cadeira pode mover-se para cima e para baixo. Linda reclina a cadeira para Caillou poder deitar-se. Mas Caillou continua sentado. Deide-se, Caillou. Só assim eu posso dar uma boa olhada nos seus dentes. Linda mostra a Caillou o espelhinho que ela usa para ver os dentes de trás. Ela liga a escova de dentes elétrica que gira bem rápido. Então era isso que estava fazendo aquele barulho estranho? Agora eu vou fazer os seus dentes brilharem como estrelinhas. Tá bom. Caillou dá uma olhada para ver se a mamãe ainda está lá. Sim, a mamãe está bem atrás dele. Linda escova os dentes de Caillou. Então o dentista entra na sala para examinar os dentes de Caillou. Olá Caillou, eu sou o Dr. Joseph. Uau, você tem ótimos dentes! Você os escova todos os dias? Duas vezes hoje de manhã. Quando Caillou está pronto para ir embora, Linda o dá uma escova nova para levar para casa. E você pode escolher dois brindes da caixa. Dois? Caillou examina os itens dentro da caixa. Ele escolhe uma lupa e um anel. A lupa é para mim e o anel é para a mamãe. Até logo Caillou! Tchau! Este foi um grande dia para Caillou. Hoje ele foi ao dentista pela primeira vez. Eram férias de verão. Caillou e sua família estavam indo à praia. Caillou não via a hora de ver como era o mar. Já chegamos? Quase, Caillou. Quando vir o oceano, você saberá que estamos quase lá. Quero nadar e construir o maior castelo de areia de todos. Não se esqueça do sorvete. Sorvete era o favorito de Caillou. Mal podia esperar para provar os diferentes sabores. Hum! Yummy! Yummy! Ali está! Eu posso ver o mar! Quando eles finalmente chegaram, Caillou pulou logo fora do carro. Ele correu para a praia. Está quente em meus dedos. Não se preocupe, Caillou. É apenas o calor do sol esquentando a areia. Não irá machucá-lo? Caillou estava surpreso que a areia estava quente, mas gostou de remexer seus dedos nela. Uau! O oceano! O oceano continuava para sempre. Era a maior coisa que Caillou já tinha visto. Caillou está muito ensolarado. Devemos passar muito protetor solar e usar um chapéu para você não se queimar. Caillou riu e tentou escapar, mas mamãe o segurou firme. Ela o cobriu com o protetor. Fazia cócegas. Papai colocou o guarda-sol e mamãe colocou o rose na sombra. Caillou não queria sentar. Ele queria fazer algo divertido. Quem quer ir nadar? Eu! 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 Caillou segurou na mão de papai. Juntos eles correram em direção à água. A água está fria. Fica tudo bem assim que acostumar-se. Caillou e papai estavam se divertindo muito brincando na água. De repente, uma grande onda derrubou o papai. Caillou achou que papai ficou engraçado coberto em algas. Então, outra onda veio e pegou Caillou de surpresa. Não gostava de ficar debaixo da água. Não se preocupe, Caillou. Cuidado para não irmos muito fundo e preste atenção nas ondas vindas. Ok? Ei, pessoal! Hora do almoço! Papai e Caillou agora estavam com muita fome depois de desviar das ondas. Caillou comeu um sanduíche, uma maçã e uma limonada de almoço. Delícia! Caillou pegou seu sanduíche e deu uma grande mordida. Mas estava cheio de areia? Ah! Está cheio de areia! Não posso comer isso! Uma gaivota que estava próxima fez uma arrasante e roubou o sanduíche. Ei! Volte aqui! É meu! Não se preocupe, Caillou. Podemos pegar um sorvete ao invés. Depois do almoço, o papai levou Caillou à sorveteria. Havia muitos sabores, muitas cores diferentes. Caillou não podia acreditar. Eu quero experimentar... todos eles! Por que você não escolhe um sabor por hoje e um diferente da próxima vez? Ok. Mas como eu escolho entre tantos? O amigável vendedor de sorvetes deixou Caillou experimentar alguns sabores para que escolhesse seu favorito. Hum! Eu gosto daquele! Papai comprou quatro sorvetes e eles voltaram para mamãe Rose. Quer mostrar a Rose como fazer um castelo de areia? Caillou estava muito animado e pegou um balde e uma pá. Olha, Rose, você pega o balde e faz assim com a areia. Rose riu e bateu palmas. Castelos de areia eram os mais divertidos de todos. Uau! Está ótimo! Mas nenhum castelo está completo sem uma bandeira. De repente, Caillou sentiu água batendo em seus pés. O mar havia se aproximado e o castelo estava sendo levado pela água. Ah, não! As ondas estão arruinando o meu castelo. Como chegaram aqui? Porque a maré faz com que o mar suba ou desça. Então, as ondas chegam mais perto na praia. A maré está subindo agora. Significa que é hora de irmos para casa, Caillou. Mas e meu castelo de areia? Não se preocupe. Podemos voltar outro dia e você e Rose podem construir o maior ainda. Mamãe e papai juntaram todas as suas coisas e foram em direção ao carro. Eu quero voltar amanhã e depois e depois. Essas são as melhores férias de todas. Caillou e sua família tiveram um ótimo dia na praia, mas ele mal podia esperar por sua próxima aventura. Caillou e sua babá estão lendo uma história. Mas hoje é um dia muito especial. Caillou, você sabia que hoje é o dia de São Valentim? Este é o dia em que celebramos o amor. Caillou pensa por um momento. Celebrar o amor? É isso mesmo, Caillou! Caillou tem uma ideia. Ele decide dar um presente de dia de São Valentim para alguém que ele ama. Eu vou desenhar um cartão bem bonito com corações. Ah, que ótima ideia! Julie dá a Caillou alguns dias de cera e papéis. Caillou começa a desenhar corações com todo o cuidado. Porém, desenhar corações é difícil e Caillou fica decepcionado com seu desenho. Ah, não está muito bonito! Eu posso te ajudar se você quiser. Eu gosto dos seus corações, Caillou. Que tal adicionar algo mais ao desenho? Caillou pensa em algo mais para desenhar. Já sei! Caillou desenha uma grande lua redonda. E ao redor da lua, ele desenha vários beijos em cores diferentes. O seu desenho está muito bonito, Caillou! Caillou agora está satisfeito. Caillou vai para o seu quarto e coloca o desenho lá. Para quem é o seu presente de dia de São Valentim, Caillou? É segredo! Caillou veste sua camisa favorita e depois ele pega uma gravata vermelha da gaveta do papai. Estou bonito com essa gravata? Você está sempre bonito, Caillou! Caillou está tão animado para dar o presente de dia de São Valentim que ele mal consegue ficar sentado. Quando a mamãe finalmente chega em casa, ele corre para encontrá-la. A mamãe se alegra de ver o seu garotinho tão bem vestido. Quem é este belo jovem? Fecha os olhos, mamãe! A mamãe fecha os olhos e Caillou coloca a surpresa de dia de São Valentim nas mãos dela. Pode abrir os olhos agora! Isso é para mim? Eu desenhei uma lua porque eu te amo do tamanho da lua! Ah, e o meu amor por você também é tão grande quanto a lua! Bem, eu te amo do tamanho da lua e de todas as estrelas e planetas! Caillou tem certeza de que ninguém pode amar alguém tanto assim. Pegue o carro, Terry! Caillou inventou um novo jogo. Ele empurrava seus carrinhos em uma rampa feita com uma longa tábua. Rosi entrou no quarto puxando seu pato de brinquedo em um barbante. Posso brincar? Ok. Ele virou-se para sua irmãzinha e viu que ela estava vestindo uma camisa com ursinhos de pelúcia. Não! Essa é minha camiseta! Tira! É minha! Caillou está muito chateado. Mamãe veio ao ouvir os gritos. Ela tentou explicar por que Rosi está vestindo a camisa favorita de Caillou. Caillou, a camiseta é muito pequena para você, então eu a dei para a Rosi. Caillou estava tão bravo que não ouvia sua mamãe. Não é da Rosi, é minha! Ok, ok. Rosi, vamos vestir uma outra camiseta. Caillou vestiu sua camiseta de ursinho, mas não foi fácil. Ele teve que se contorcer e mexer como uma lagarta. Viu? Não é muito pequena. Caillou marchou pelo quarto com a sua barriga aparecendo. Rosi achou que Caillou estava muito engraçado. talvez ele estivesse inventando um novo jogo. Ela correu até seu irmão e fez cócegas em sua barriga. Cudi, Cudi! Pare com isso! Caillou sabia que sua camisa costumava cobrir sua barriga quando ele a usava. Caillou se esticou para brincar com seus carrinhos, mas suas costas estavam frias e o carpete o deixou com coceira. Caillou foi até seu quarto. Ele não queria mais brincar. Estava muito triste para fazer qualquer coisa e sentou-se com Ted. Por que a camiseta teve que ficar pequena? Mamãe entrou e sentou-se ao lado de Caillou. Ela traz um álbum de fotos e abre. Esta é uma foto sua em seu aniversário. Você está tão fofo e feliz em sua camiseta de ursinho. Caillou olha para a foto e concorda. É quando eu era menor. Eu usava a camiseta de ursinhos. Mamãe entendeu porque Caillou se sentia triste. Caillou, desculpe por ter dado sua camiseta à Rose. Eu esqueci o quanto você amava, mas é sua novamente. Mesmo que você não a use, pode ficar com ela o quanto quiser. Caillou ainda amava a camiseta. Era tão macia e aconchegante, mas ele sabia que cresceu muito para usá-la. Caillou olhou para Terry. De repente, ele soube o que fazer. Eu irei dá-la à Terry! Boa ideia, Caillou! Caillou e mamãe sorriam enquanto Caillou tirava sua camiseta favorita e colocava em seu ursinho. Rose entrou no quarto de Caillou para achar a mamãe. Olha quem estava vestindo a camiseta! Teddy está feliz! Eu também! Caillou abraçou seu ursinho em sua camiseta de ursinhos. Caillou estava brincando com Gilbert. Seu dinossauro estava amarrado a um barbante. Gilbert estava pronto para pegá-lo com sua cauda abanando. Pronto, Gilbert! Caillou puxou o barbante forte. O dinossauro saiu voando no ar. Gilbert pulou e agarrou o dinossauro o pegando com orgulho. Oba, Gilbert! Você me salvou do dinossauro! Caillou continuou puxando o barbante pela sala. Oh, não! Ele ainda me persegue! Pegue ele, Gilbert! Pegue ele! Gilbert os perseguiu e finalmente pulou no dinossauro novamente. Você o pegou desta vez, Gilbert? Hora do lanche, Caillou! Fique aqui, Gilbert! Caillou saiu para tomar seu lanche que o papai havia preparado para ele. Venha, Gilbert! Vamos brincar! Caillou olhou pela sala e embaixo das almofadas. Gilbert, cadê você? Caillou estava chateado. Ele havia dito a Gilbert para esperar por ele. Papai, Gilbert sumiu! Eu preciso dele para o meu jogo de dinossauro! Bem, Gilbert não está aqui na cozinha? Caillou foi à procura de Gilbert. Ele olhou no porão e encontrou sua mamãe. Oi, Caillou. O que foi? Eu não acho Gilbert. Ele deveria esperar por mim. Ele deve estar escondido em um dos quartos. Vamos brincar de detetives e procurá-los. Yeah! Mamãe, Caillou foram para o andar de cima. Um bom detetive deve procurar por pistas. O que são pistas? Uma pista é algo que nos ajude a achar Gilbert. Então, fique de olhos bem abertos. Caillou viu um pedaço de barbante no chão do corredor. Era o barbante do seu jogo de dinossauro. Isso é uma pista, mamãe? Essa é uma ótima pista. O barbante estava entre dois quartos. Então, Caillou escolheu um e foi procurar por Gilbert. No quarto de seus pais, Caillou olhou embaixo da cama, então embaixo da cadeira e por todo o quarto. Ele não está aqui, mamãe. Então, resta o seu quarto, Caillou. Meu quarto! Ao olhar em seu quarto, Caillou não viu Gilbert. Gilbert, vem aqui! Caillou olhou embaixo da cama e encontrou seu dinossauro. Outra pista, mamãe! Você é um bom detetive, Caillou. Caillou apertou o dinossauro e ele fez um rugido agudo. Mamãe e Caillou ouviram um miau. Caillou puxou as cobertas de sua cama. Gilbert, eu achei! Caillou pegou o gato do minhoco em seus braços. Era Halloween e Caillou estava muito animado porque ele adorava se fantasiar. Caillou, adivinha qual fantasia de Halloween eu fiz? um bombeiro? Não, tente de novo. Um astronauta? Não, tente outra vez. Caillou pensou bem o que mamãe poderia ter feito para ele para o Halloween. Já sei! Um mago mágico! Mamãe havia feito uma fantasia de mago para ele. Ela o ajudou a vesti-la. Está faltando algo. Papai entrou segurando uma barba falsa engraçada e um livro assustador. Ah, sim! Ele irá para a escola ano que vem. Está pronto para fazer mágica, Caillou? Quase, papai! Ombra cadávera! Sim, Rosie. Sua fantasia de palhaço está aqui. Rosie viu a fantasia de palhaço e, de repente, não queria vesti-la e sair. Não! Não quer ir pedir doces? Não! Caillou estava muito surpreso. Ele não achou que a fantasia de palhaço era assustadora, mas Rosie, sim. Talvez Rosie esteja com medo de pedir doces. Ficarei em casa com ela, enquanto você e papai vão. Eu trarei alguns doces extras para ela. Caillou e papai deixaram a casa. Estava escuro e assustador lá fora. Havia lanternas de abóbora em todo lugar. Papai, está um pouco assustador aqui fora. Fique tranquilo, Caillou. Estou aqui. Caillou caminhou próximo a papai. Vamos à casa do Sr. Rinkle primeiro. Caillou subiu até a porta do Sr. Rinkle e papai esperou no pé das escadas. Doces ou travessuras? Tudo bem. Não é toda noite que eu recebo a visita de um mago. Que surpresa agradável, Caillou. Espero que não me transforme em sapo. Caillou estava feliz que o Sr. Rinkle o reconheceu. Obrigada, Sr. Rinkle. Cadê a Rose? Rose estava com um pouco de medo. Tudo bem. Ela ficou em casa com a mamãe. Faça com que ela ganhe um pouco dos doces também, ok? Ok? Crianças em todos os tipos de fantasias correram de casa a casa. Quem era a garota vestida de fada? Quem era o monstro Frankenstein com quem ela estava falando? Olhe, Caillou! Eu sou um monstro assustador! E eu sou um mago! Aquele monstro é o Léo e Clementine é a fada. Nossa! Vocês estão ótimos! Olhe os meus doces! Clementine, Léo e Caillou compararam suas sacolas de doce. Uau! São muitos! Caillou, Léo e Clementine decidiram ir juntos ao resto das casas. Doces ou travessuras? Eles pegaram muitos doces e logo suas sacolas estavam cheias de coisas gostosas. Hora de ir para casa agora! Oh, não! Ainda não! Tive uma ideia! Podemos pedir uma última vez! Caillou, Clementine e Léo subiram até a porta da casa de Caillou. Doces ou travessuras? Quem temos aqui? Um mago, um monstro e uma fada! Rose ainda estava com medo? Rose! Sou eu! Caillou! Rose começou a rir! Ela não tinha mais medo de se fantasiar! Feliz Halloween! Caillou e papai estavam brincando com o trenzinho favorito de Caillou. Papai? Sim, Caillou? É verdade que alguns trens andam embaixo do solo? Sim, é verdade! é um tipo especial de trem chamado metrô, Caillou. Caillou estava um pouco surpreso. O metrô deve ser muito escuro se está abaixo do solo. Adoraria andar de metrô um dia! Isso deu a papai uma ideia! No dia seguinte, papai decidiu levar Caillou em uma expedição especial. Nós vamos mesmo em um trem do metrô? Sim, Caillou! Seremos dois exploradores! Caillou colocou seu boné azul especial e sua mochila. Mal posso esperar para ser um explorador! O que tem em sua mochila? Coisas de explorador! Caillou e seu papai entraram na estação de metrô. Uma rajada de vento soplou o boné de papai! Ops! Um bom explorador deveria sempre segurar seu boné durante o tornado! Caillou se perguntou de onde todo aquele vento estava vindo. Papai comprou dois bilhetes para o metrô. papai, espere! Estou preso! Papai! Empurre forte, Caillou! Caillou empurrou com força e passou. Muito bem, Caillou! Você passou pelo primeiro obstáculo em nossa expedição. Caillou e papai foram para a escada rolante. Vamos para o subsolo agora! Está pronto? Caillou olhou para o grande buraco levando ao subsolo. Ele realmente não estava certo se ainda queria ser um explorador. Estou com medo, papai! Não se preocupe, Caillou! Não há nada a temer! Eles desceram a escada rolante. Caillou segurou a mão do papai bem firme. E aqui estamos! Mas não é nada escuro! Havia tantas pessoas e até havia um homem tocando violão. Papai olhou em um mapa enorme na parede cheio de linhas coloridas. Então Caillou ouviu um barulho cada vez mais alto. O que é isso? Você verá! Luzes apareceram no túnel escuro. É o trem! O trem do metrô chegou com uma grande rajada de vento e as portas abriram sozinhas. Rápido, Caillou! Temos que entrar antes que as portas fechem. Caillou estava muito impressionado. São portas mágicas? Caillou olhou a volta do metrô cheio. Temos que ficar em pé! Segure firme, Caillou! O trem partiu e pegou velocidade. Caillou estava segurando a barra firmemente. Ele adorou seu passeio no metrô. É como um carrossel! Caillou assistiu as luzes unindo pelo túnel. Estamos quase lá! Caillou estava triste que o passeio chegaria ao fim. Caillou e papai caminharam pelo parque. Eles pararam em um banco do parque para fazer um lanche. É muito mais quieto aqui do que no metrô. Caillou pegou dois biscoitos da sua mochila. Um para você e um para mim. Você é um explorador que pensa em tudo. Eu trouxe minha lanterna e meu ursinho também. Os exploradores voltaram para a estação de metrô. Cuidado com o tornado! Caillou entrou na estação segurando seu boné. Empurrou a catraca sem ficar preso e desceu a escada rolante até o subsolo sem medo algum. Uma vez no metrô, Caillou pegou no sono no colo de seu papai. Era um dia frio, chuvoso e Caillou estava brincando em seu quarto. Lançamento! Mas Caillou queria muito ir lá fora. O que foi, Caillou? Queria que a chuva parasse para ir brincar lá fora de guardião do espaço. Bem, por que não brinca de guardião do espaço em casa? Mas eu não tenho espaço à nave. Você e Rose poderiam fazer uma com essa caixa de papelão. Caillou pensou por um momento. Ele não estava certo se conseguiria fazer uma nave com uma caixa velha e chata? Eu irei pegar algumas coisas para você decorá-la. Caillou não conseguia decidir se queria fazer um foguete, uma nave ou um disco voador. Foguete! Você está certa, Rose. Vamos fazer um foguete! Caillou e Rose jogaram tinta, colaram papel colorido e transformaram a caixa no melhor foguete que já tinham visto. Não podem ir para o espaço sem capacetes especiais. Obrigada, mamãe. Agora parecemos guardiões de verdade. Assim que a tinta secou era a hora do lançamento. Hora de partir, Rose. Temos dez segundos até o lançamento. Precisamos entrar no foguete. Dez! Nove! Apertem os cintos. Será uma viagem turbulenta. Oito! Sistemas estão prontos. Sete! Lançamento! Rose! Nós não estamos prontos! Ah! Ui! Logo, eles estavam em um planeta estranho. Uau! Estamos mesmo no espaço! De repente, Caio avistou algo se mexendo atrás de uma rocha próxima. Olá! Quem está aí? Caio achou que o alienígena parecia familiar, mas não conseguia descobrir quem. Olá! Sou o guardião do espaço Caio e esta é a Rose. Não, Rose. É um alienígena. De repente, o alienígena pulou em direção a eles e pegou o Teddy do guardião Caio. Teddy! Temos que pegá-lo de volta, Rose. Vamos! Caio e Rose correram rápido, mas não conseguiram pegar o alienígena. Volte aqui com o Teddy! Teddy, volte! 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 Eu tenho um plano! Temos que levá-lo à nave. Rose! Teddy! O alienígena correu para a nave com medo do heróico guardião. O plano de Caio funcionou. Caio tentou puxar Teddy das garras do alienígena, mas ele o segurou firme. Devolva para mim! Consegui! O que os dois estão fazendo? Pensei que estariam lá fora, agora que a chuva parou. Estávamos em uma aventura espacial, papai. Caio e Rose divertiram-se tanto em sua aventura espacial. Eles pularam de volta em sua nave e partiram novamente. Caio e sua família estavam apreciando um jantar de espaguete. espaguete é o meu favorito. Que bom, Caio. Tente não fazer barulho quando comer. Era difícil comer espaguete sem fazer barulho. Enquanto Caio tentava não fazer barulho, ele fez um ruído estranho. Oh, oh! Você está com soluços. Soluços? Como faço para parar? Soluços geralmente param sozinhos. Caio esperou um momento para ver se os soluços desapareciam. Ei! Eu esperei, mas eles não foram embora. Você deve esperar mais que isso. Por que não vai brincar na sala? Caio construiu uma torre de blocos enquanto esperava os soluços irem embora. Mas um foi tão forte que o fez derrubar a torre. Como estão aqui? Estes soluços estão bagunçando tudo. Eu preciso que eles vão embora. As vezes soluços podem ser curados dando um susto em alguém. Um susto? Apenas um pequeno susto. Faz com que a pessoa engasgue e os soluços vão embora. Você quer tentar? Caio pensou sobre isso por um momento. Não gostaria de levar um susto, mas não queria ter soluços ainda mais. Será fazer os soluços irem embora? então, ok. Mamãe abriu os braços e flutuou como um fantasma. Então pulou e caiu. Pum! Ei! Funcionou! Ah! Não está funcionando. Eu não acho que meus soluços são do tipo que são assustados. Que bom que estou aqui, então. Eu sou o campeão número um do mundo em cura de soluço. Vou lhe mostrar. Alguns curam soluços bebendo água bem rápido de uma mangueira. Pode virar uma bagunça. Não me importo. Eu tento qualquer coisa. Papai abriu a torneira. Caio tentou beber da mangueira, mas a maioria espirrou por todo lado. não funciona. Não se preocupe, Caio. Eu tenho outra cura para você. A solução de ponta-cabeça sempre funciona. Papai fez Caio plantar bananeira de ponta-cabeça. Papai segurou os pés de Caio para equilibrar. Soluces sumiram? Há mais uma coisa que podemos tentar. Vamos para dentro. Todos se reuniram no quarto para descobrir a cura final de papai. Eu guardei o melhor para o final. É certo que irá livrá-lo dos soluços. O que é? Você pula com seu pé esquerdo e esfrega sua cabeça com sua mão direita. Assim. Caio achou que papai parecia bobo pulando. Mamãe e Rose também. Caio queria muito livrar-se de seus soluços. Então começou a pular também. É isso aí, Caio. Mande-se soluços embora. Pule, Caio. Pule. Eu ainda estou soluçando. E se eu ficar com eles para sempre e para sempre e para sempre. Talvez eu tenha que parar de fazer espaguete para o jantar. Mas espaguete é meu favorito. E da Rose e do papai também. Não foi o espaguete que me deu soluços. Eu sei que não foi. E... Acho que eles se foram. Ouçam. Caio estava certo. Seus soluços haviam desaparecido. Talvez eu vos tenha assustado ao dizer que não faria mais espaguete. Não. Acho que eles foram embora sozinhos. Assim como disse que iriam. Mas... Você irá mesmo parar de fazer espaguete? Claro que não, Caio. Eu estava apenas brincando. Caio e Rose estavam brincando com seu brinquedo novo. Estavam se divertindo muito. Diversão barulhenta? Toda vez que Rose apertava uma tecla o brinquedo fazia um som de animal. Crianças, vocês estão fazendo muito bem. Caio e Rose pararam o que estavam fazendo. Caio, eu preciso me deitar. Você pode ser um bom irmão mais velho e olhar a Rose para que ela não faça alguma travessura? Sim, mamãe. Mamãe trouxe uns marcadores e duas folhas grandes de papel. Vocês podem desenhar figuras de animais ao invés de ouvir os sons que eles fazem. Eu preciso que brinquem em silêncio para eu descansar. Ok. Caio quis ajudar a mamãe. Ele quis ser um bom irmão mais velho. Caio entregou um marcador a Rose. Vamos desenhar agora. Caio começou a desenhar uma girafa. Ele trabalhou tão duro em seu desenho que não notou que Rose não estava desenhando a seu lado. Caio olhou a sua volta para ver onde Rose foi. Ah, não! Rose estava desenhando na parede. Rose, não! Caio tomou o marcador da Rose. Não, não, meu! Rose tentou pegar o marcador de volta, mas Caio o segurou. Rose começou a chorar. Fique quieta, você quer que a mamãe fique brava? Mamãe ouviu todo o barulho. Caio, eu pedi que fosse um bom irmão mais velho e cuidasse de Rose. Não brigasse com ela. Ela precisa do seu cochilo. Eu já volto. Caio ficou surpreso. Por que a mamãe estava brava com ele? Ele fez o melhor para ficar quieto e evitar que Rose fizesse algo de errado. Ele não queria mais ser o irmão mais velho de Rose. Quando a mamãe voltou, Caio estava chorando. Caio e mamãe foram até a cozinha e encheram um balde com sabão e água. Não é fácil ser um irmão mais velho. Não é? Pode ajudar? Seria ótimo, Caio. Caio limpou a parede com um pano molhado. Esfregou forte até que todos os desenhos tivessem saído. Bom trabalho, Caio. Obrigada. Rose terminou seu cochilo e queria que Caio brincasse com ela. Ok, Rose. Caio, você está se tornando um menino tão grande e é um irmão mais velho tão bom para Rose. Caio no mercado. Bom dia, Dorminhoco. Mas Caio não quer sair da cama. Olha, está nevando. Caio corre para ver através da janela. Uau! Podemos fazer um boneco de neve? Primeiro vamos nos vestir e depois veremos. Caio tenta colocar cereal na tigela, mas não sai nada. Acabou o cereal. Vamos comprar mais no mercado. Temos que comprar algumas coisas para fazer um bolo especial. Um bolo? Oba! Caio veste seu casaco e suas botas. Ele carrega a Gilbert para ver se ele gostaria de ir ao mercado também. Gilbert, aonde você vai? Gato sapeca! Lá fora, os flocos de neve fazem cócegas em seu rosto. Ele põe a língua para fora e pega alguns flocos. Podemos fazer um boneco de neve? Sim, Caio! Mas temos que ir ao mercado primeiro. Quando chegam ao mercado, a mamãe coloca a Rose na cadeira do carrinho de compras. Eu quero ir no carrinho de compras também, mamãe! Vamos lá! Temos muitas compras a fazer! Caio e Rose ajudam a mamãe a encontrar as coisas que ela precisa. Caio pega biscoitos na prateleira. Esses biscoitos são bons! Nós vamos fazer um bolo especial! Então, não precisamos de biscoitos. Caio queria muitos biscoitos, mas ele os colocou de volta. No caixa, a mamãe ajuda Caio e Rose a saírem do carrinho. Caio, cuide da Rose para mim por um instante. Caio segura a mão da Rose. Mas ele está pensando nos biscoitos. Ele solta a mão da Rose para ir buscar os biscoitos. Caio! Caio passa pelos corredores procurando pelos biscoitos. de repente, ele olha ao redor. Ele não consegue ver a mamãe. Mamãe! Cadê você? Mamãe! Lá está ela! A mamãe parece preocupada. O que aconteceu, Caio? Você sumiu! Não, você sumiu! Ela o abraça. Mas ainda bem que te encontrei. Vamos para casa. Mamãe, eu me perdi! Eu sei, Caio, mas agora você está em casa e é hora de fazer o bolo especial. Mas eu quero fazer um boneco de neve. Nós vamos fazer um boneco de neve aqui na cozinha. A mamãe faz um bolo e o cobre com glacê branco como a neve. Caio e Rose decoram o bolo com doces. O bolo surpresa especial é um boneco de neve. Hoje, Caio e vovô estavam indo ao parque. Vovô chegou à casa de Caio carregando uma caixa. O que tem na caixa, vovô? Você verá quando chegarmos ao parque? Caio estava tão curioso para saber o que tinha na caixa. No trajeto de ônibus ao parque, Caio fez um jogo de adivinhação com o vovô para descobrir. É uma bola de futebol? Ou uma pipa? Eu sei! É um helicóptero! Não, não, não. Vovô! Olhe todos esses barcos! Caio adorava ver os barcos no lago. Estão apostando uma corrida. Se tivéssemos um, oh, uau! Um barco! Eu mesmo fiz. Você gostou? Ah, sim! Ele navega mesmo? Logo eles estavam com o barco na água. Caio estava muito animado quando o vovô o deixou guiar. Eu estou guiando! Isso mesmo, Capitão Caio. Só tome cuidado. se você o virar muito rápido ele irá tombar. Podemos correr contra os outros barcos, vovô? Vamos para a linha de partida. Oi, Caio! Emma era uma amiguinha da escola de Caio. Oi, Emma! Você também irá competir? Sim, meu barco é o vermelho. E aquele menino ali tem um barco azul. Aposto que venceremos, vovô! Talvez ganhemos, mas lembre-se que o mais importante é se divertir. A linha de chegada é do outro lado do lago. Em suas marcas, preparem-se. vovô! Meu barco é mais rápido que o seu. Não, não é. Vamos lá. Caio queria muito vencer. Então ele fez seu barco ir um pouco mais rápido. Cuidado, Caio. Não tão rápido. Estamos ganhando! Mais rápido! Mais rápido! Ah, não! O barco de Caio bateu no de Emma e os dois barcos viraram. Ah! Ah, que pena, Caio. Mais sorte na próxima. Caio se sentiu mal porque ele havia perdido e feito com que Emma perdesse também. Desculpe, Emma. Ah, tá tudo bem. Eu venho aqui todo fim de semana com meu papai e meu barco sempre vira. Ele vira toda semana? Sim, é difícil fazê-lo ficar reto, mas é muito divertido. Sim, é divertido. Vamos lá parabenizar o vencedor. Parabéns por vencer a corrida. Você velejou muito bem. Obrigado. Você foi bem também. Obrigado. Até a próxima. Está desapontado por não vencer a corrida? Estava um pouco, mas eu gostei de ser capitão Caio, mesmo não tendo vencido. Caio se apressa para vestir sua roupa chique. Hoje à noite, ele vai sair com o papai e a mamãe como um menino grande. Rose vai ficar em casa com a babá. O restaurante está cheio de pessoas. Caio segura a mão do papai e dá uma olhada ao redor. Está um pouco escuro aqui. Caio não vê outras crianças. Ele se sente orgulhoso de estar com os adultos. Veja o aquário, Caio. Caio corre para dizer oi para os peixes coloridos. Não corra, Caio. Espere por nós. Mamãe, eu não vejo nada. Caio decide sentar-se ajoelhado. Caio sente-se como um menino grande. Bem na hora, um gentil garçom traz um banquinho para Caio sentar-se. O que você quer comer, Caio? Deixa eu ver, mamãe. Caio quer parecer um adulto e abre o cardápio também. Não tem imagens no seu cardápio e Caio fica decepcionado. Caio espera pacientemente enquanto a mamãe pede seu espaguete favorito. A comida está demorando muito. Caio cansa de esperar e levanta para dar uma volta. Aonde você está indo? Caio não quer mais ficar sentado. Você quer ir ao banheiro? Pode ser. Caio encontra algo divertido. Ele brinca de secar as mãos sob o secador automático. De novo! Caio corre para a pia para lavar suas mãos novamente. Ok, mas esta é a última vez. O garçom vem até a mesa equilibrando os pratos em seus braços. Caio fica impressionado. Uau! A mamãe e o papai não fazem isso. Caio come um pouco da comida e faz uma careta. Não tem esse gosto em casa. Caio come ao menos um pouco da sua comida. Caio não está mais com fome. Ele quer brincar embaixo da mesa. Onde está o meu Caio? Caio dá um pulo para fora da mesa. Estou aqui. Caio, você deve permanecer sentado. Eu não quero mais ficar sentado. Eu quero ir para casa. Bem na hora, o garçom traz uma sobremesa maravilhosa. Caio esquece completamente que quer ir para casa. Oba! Estou com fome! Caio fica feliz de estar comendo em um restaurante com a mamãe e o papai. Ele realmente se sente como um menino grande. Caio está passando um dia chuvoso na casa da vovó. Ele dirige o seu carrinho ao redor da mesa. Vrum! Vrum! Bip! Bip! Oh-oh! Caio derruba um livro grande que estava sobre a mesa. Ele caiu aberto no chão. Caio fica curioso com as imagens do livro. Ele senta-se para dar uma olhada. Ah! Você encontrou o meu álbum de fotos! Quem é esse, vovó? Este é o seu vovô e eu quando éramos jovens. Caio olha para a foto novamente. Não é você e o vovô! Essa foto foi tirada há muito tempo atrás. O vovô e eu costumávamos dançar com frequência. Caio vira a página e algo cai do álbum. Ah! É o nosso laço azul! Na noite em que essa foto foi tirada houve um grande concurso de dança e este é o laço que eu e o vovô ganhamos. Uau! Primeiro lugar! Caio fica bem impressionado. Você quer que eu te ensine a dançar? Sim! Eu quero ganhar o prêmio de primeiro lugar também! A vovó coloca uma música para tocar. Esta era uma das nossas músicas favoritas. caio nunca ouviu música como essa antes mas ele gosta do ritmo rápido. Olha vovó estou dançando! Caio pula de um pé ao outro. Está indo bem caio! Venha segure minhas mãos. Caio está amando dançar com a vovó. Ele se diverte bastante. Tudo o que você tem que fazer é ouvir a música. A vovó mostra a Caio uns passos mais difíceis. Caio tenta imitá-la e tropeça. Olha só vovó! Caio balança seus quadris para um lado e para o outro. Acho que você acabou de inventar uma nova dança e por ser um dançarino tão bom você ganhou o primeiro lugar. A vovó coloca o laço azul na camisa de Caio. Olá vocês dois! Parece que alguém está tendo aulas de dança. A vovó me ensinou! Caio começa a dançar para o vovô. Que ótimo! O vovô pega as mãos de Caio e eles começam a dançar juntos. A vovó assiste aos seus dois rapazes dançando pela sala. Logo depois a campainha toca e Caio corre para abrir a porta. É a mamãe! Olha! Eu ganhei o prêmio de primeiro lugar de dança! Ele mostra a todo mundo a sua dancinha que aprendeu. Todos se reúnem na sala para comer um lanche. Mamãe, você sabia que a vovó e o vovô dançavam bastante? E eles ganharam um laço como prêmio de primeiro lugar! É mesmo? Sim! A vovó e o vovô são ótimos dançarinos! A vovó me mostrou a sua dança especial! O vovô tem uma ideia e ele coloca uma música para tocar novamente. Você quer dançar comigo, senhorita? Sim, senhor! Juntos, a vovó e o vovô mostram a todos a dança que os levou a ganhar o primeiro lugar há tantos anos atrás. Toda manhã, Caio observava o grande ônibus escolar amarelo que passava por sua rua. Ele sempre via muitas crianças esperando por ele. A amiga de Caio, Sara, pulou no ônibus e sentou-se. Ela viu Caio na janela. O que foi, Caio? Quero muito, muito, muito ir num ônibus escolar amarelo. Quando posso ir num ônibus como as outras crianças grandes? Em breve. Apenas mais um aniversário até lá. É tanto tempo para eu esperar? Quero ir num ônibus agora! Tenho uma ideia. Por que não falamos com o motorista do ônibus amanhã? Se pedir gentilmente, talvez possa ir no ônibus. Caio ainda estava um pouco triste, mas pelo menos ele poderia ver o ônibus de perto. Na manhã seguinte, Caio e papai estavam esperando pelo ônibus escolar. Lá vem ele! O motorista do ônibus estacionou e abriu a porta. Bom dia, meu jovem! Qual é seu nome? Caio ficou atrás de papai. Ele estava um pouco tímido. este é Caio. Ele irá para a escola ano que vem. Sério? Então irá juntar-se ao meu ônibus. Qual é o seu nome? Bem, me chamam de Sr. Bilho Motorista. Eu quero muito, muito ir no ônibus. Eu não posso levá-lo no ônibus hoje porque está cheio. Mas, você e seu papai podem vir amanhã. O que acha? Eba! Má posso esperar! Na manhã seguinte, Caio estava tão animado com seu passeio de ônibus que não parava de pensar nisso. Ouvi que alguém irá em um passeio de ônibus hoje. Estou tão animado, mamãe! Ônibus! Ví, ví! Quero fazer algo especial para o Sr. Bilho Motorista para agradecê-lo. desenhe algo para ele. Caio achou uma ótima ideia. Ele pegou seu lápis de cor e uma folha de papel. Este sou eu dirigindo o ônibus escolar. Que desenho maravilhoso, Caio! Depois do café da manhã, Caio e papai encontraram Sarah no ponto de ônibus. Você vai no ônibus escolar, Caio? Caio confirmou orgulhoso. Ele sentiu-se como um menino grande. O ônibus parou em frente a ele e Sr. Bilho abriu a porta. Entre, Caio! Não podemos nos atrasar! Caio entrou no ônibus com seu papai. Caio e papai sentaram-se logo atrás de Sr. Bilho. Caio sentiu-se como motorista também. Caio acenou a cada menina e menina que entrava no ônibus. Andar no grande ônibus escolar amarelo era muito divertido. Pare, vá, pare, vá. O ônibus pegou mais e mais crianças. Sr. Billy levou todos eles à escola. Na escola, as crianças desceram. Todas, exceto Caio. Sr. Billy, eu fiz um desenho para você. Uau! É um ótimo desenho. É você guiando o ônibus? Caio confirmou. ele estava orgulhoso de seu desenho. Maravilha! Eu o colocarei aqui em cima para todos verem, ok? Hora de ir para casa! Caio não queria que seu passeio no ônibus terminasse. Ele estava se divertindo tanto. Mas quando ele viu mamãe e Rose esperando, Caio estava feliz por estar em casa. Você me viu, mamãe? Com certeza. Você agradeceu o Sr. Billy? Obrigado, Sr. Billy. Eu me diverti muito hoje. Eu também, Caio. Obrigado por ter vindo. Eu tenho algo especial para dá-lo também. Sr. Billy entregou a Caio um pequeno ônibus escolar de brinquedo. Agora você tem um ônibus amarelo que você pode dirigir o quanto quiser. Uau! Adorei! Obrigado, Sr. Billy. Caio acenou ao ônibus quando ele partiu. Obrigada por tudo, Sr. Billy. Até logo! Caio mal, podia esperar para ficar mais velho e andar no ônibus escolar todos os dias.